Oi, crianças, eu sou o João. No Devocional de hoje, vamos conhecer um homem chamado Zaqueu. E o verso fala, E todos nos que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E esse verso está em 2 Coríntios 3,18. O lápis. Você já parou para pensar que um simples lápis foi um pedaço de madeira e que um chocolate já foi cacau? E que um vidro gerou um montão de areia? Então, isso acontece quando uma pessoa mexe no material simples, sem valor, e faz sendo um produto muito bom. E isso não só acontece em objetos, isso acontece nas vidas da pessoa. Então, um dia Jesus mudou a vida de um homem chamado Zaqueu. Ele era orgulhoso, ele era um homem mau, ele era ladrão, ele era desonesto. E ele trabalhava para o governo como cobrador de impostos. E ele aproveitava esse trabalho para poder roubar o dinheiro dos outros. E um dia, Zaqueu subiu numa árvore, mais ou menos igual essa, uma árvore bem alta. Porque Zaqueu, ele era baixo e tinha uma multidão lá com Jesus. Então, ele não conseguia ver Jesus. Então, ele subiu na árvore e ele procurou Jesus. Mas, sem ser ele que viu Jesus, foi Jesus quem viu ele. E Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. Enquanto eles estavam conversando, Zaqueu, ele percebeu todos os erros dele. E ele parou para pensar que seria muito melhor se ele mudasse o jeito que ele era. Então, Zaqueu permitiu que Jesus fazia todas as mudanças na vida dele. E todas as pessoas que viviam junto com Zaqueu, que conviviam junto com Zaqueu, perceberam essa mudança e viu que era o melhor. Assim como Zaqueu permitiu que Jesus transformasse a vida dele, você também pode permitir que Jesus transforme a sua vida. Você pode pedir isso em oração hoje. Vamos orar? Querido Jesus, ajude que o Senhor pode transformar a nossa vida e que podemos ser melhores pessoas a cada dia. Em nome de Jesus, amém. E de homem mau, ladrão, desonesto, Zaqueu passou a ser honesto, um homem bom e ele retornou todo o dinheiro que ele tinha roubado. Você também pode fazer essa grande transformação na sua vida. Só basta você permitir. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!